Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes da Comissão de Orçamentos e Finanças e da Comissão de Trabalho, assim como o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu gostaria de começar por perguntar-lhe se não é, se de nossa perspectiva um aumento pouco ambicioso relativamente ao crescimento dos salários e em concreto em relação ao peso dos salários no PIB, isto é, de apenas 3 pontos percentuais em relação ao valor de 2019, crendo nós, sendo nossa convicção, que sim, que é possível e que é necessário. Em relação aos pressupostos, é apontado 2% em termos de inflação a médio prazo e a pergunta é saber, no contexto atual, se este pressuposto é realista. Assim como em relação ao crescimento a médio prazo da produtividade em 1,5%, se não é necessária mais ambição e, desde logo, com mais e melhor aposta nas pessoas, isto é, nos trabalhadores. Ora, por falar nisso, desde logo, é necessário voltar a chamar à colação a necessidade do crescimento do salário mínimo nacional. A nossa convicção, como sabe, é que é possível e é desejável ir além dos 46 euros... Os 46 euros e 46 cêntimos apontados, em média, apontados até 2026 e, desde logo, salientar que esta meta de 900 euros em 2026 está abaixo do nosso ponto de vista da trajetória que devia seguir. O Governo salienta e enfatiza este programa para os jovens, jovens, a tração e fixação de talento e a fixação de uma meta, de uma valorização salarial para pelo menos 1.296 euros, que é manifestamente muito baixa e, sobretudo, é baixa quando os jovens têm reduzidas perspetivas de carreira, tanto no setor privado como no setor público. E é baixa, sobretudo, se se pretende atrair e valorizar jovens com elevada qualificação, pelo menos licenciatura. E costumamos dizer que é, de longe, a geração mais escolarizada e mais qualificada de sempre. A pergunta concreta, senhora Ministra, em que é que consiste este plano e se não concorda que esta meta é, de facto, em termos de salário, bastante baixa. Relativamente ao aumento da remuneração do trabalho suplementar, aliás, aqui elogiada pela bancada que suporta este Governo, nós gostaríamos de chamar a atenção para a necessidade de remover esta barreira das 120 horas. Ou seja, aqueles aumentos que são preconizados para o trabalho suplementar devem ser observados independentemente de qualquer barreira. Isto por uma razão muito simples. É porque a verdade é que as empresas usam e abusam do trabalho suplementar até o limite das 120 horas aos valores atuais, vão continuar a fazê-lo e depois das 120 horas o que vão fazer é recorrer mais ainda aos bancos de horas e outras formas de desregulação da relação de trabalho. E por conseguinte, nós insistimos nisto, os valores não devem observar, devem ser de facto aumentados e sem esta barreira. Em relação ao mercado do trabalho, o Governo salienta que 2022 foi particularmente notável com o aumento expressivo da taxa de atividade com um máximo de 77,3%. Mas a questão que gostaríamos de colocar, sem desvalorizar este elemento, sublinho, mas a que custo é que isto foi possível e sim ou não com o aumento da precariedade e sim ou não cerca de 72% dos contratos celebrados no primeiro semestre deste ano foram de natureza precária. Eu, aliás, gostava de salientar um outro elemento muito importante que importa ter em conta e que tem a ver com a taxa de desemprego de longa duração. É que ela verifica uma tendência crescente, embora tenha descido um bocadinho em relação ao ano anterior, mas ela verifica uma tendência crescente. Isto é, neste momento, em 2022, primeiro semestre, 44,5% da taxa de desemprego de longa duração. Isto é um elemento bastante preocupante do nosso ponto de vista. Bom, um outro aspecto que gostaríamos de abordar tem a ver com o prémio às empresas, designadamente com a redução seletiva do IRS para empresas com a contratação dinâmica, com a valorização dos salários e a diminuição do leque salarial. Eu gostaria de trazer aqui à discussão alguns elementos importantes relativamente à publicação de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Nós passamos de 433 instrumentos em 2008 para 263 em 2021, ou seja, menos 170, ou seja, menos 39,3%. Quanto ao número de trabalhadores abrangidos, aqui sim há um elemento ainda mais preocupante. é que, enquanto em 2008 os instrumentos publicados abrangiam quase 1 milhão e 900 mil trabalhadores, em 2021 abrangiam pouco mais de 636 mil. Ou seja, houve menos 1 milhão e 200 mil trabalhadores abrangidos por novos instrumentos. Em relação à variação salarial, o número de trabalhadores por contador tem abrangidos, também verificou uma diminuição muito preocupante, ou seja, 1 milhão e 100 mil trabalhadores, ou seja, 61,8%. A senhora Ministra pergunta evidente quais são os objetivos quantitativos que o Governo aponta para esta medida e, sobretudo, que política de intervenção vai ter o Governo, designadamente em termos de portaria de extensão. Eu vou concluir, Sr. Presidente, em termos de portaria de extensão como medida de impulso, designadamente ao alargamento de instrumentos a trabalhadores e a empresas não afiliadas nas associações outorgantes. E disso. Muito obrigado. Obrigado.